Então, leia comigo. Em um certo sistema composto de duas partículas iguais e de massa M, as duas partículas são iguais e de massa M, estas encontram-se separadas e movendo-se em direções perpendiculares entre si. Então, tem uma, por exemplo, para a direita e a outra para cima. Direções perpendiculares. Sabendo que, em determinado instante, as partículas têm velocidade de módulo V, que apontam para nordeste e noroeste. Olha que interessante, gente. No item A. Eu tenho uma partícula aqui. As duas partículas têm a mesma massa, eu vou desenhá-las iguais. Pronto. Nordeste e noroeste. Norte, sul. Leste, oeste. Nordeste está para cá, noroeste está para lá. Beleza? Inclinadinho certinho. Elas formam 90 graus entre si. De qualquer maneira, eu sei que uma tem velocidade para cá e a outra tem velocidade para cá. Ambas velocidades de módulo V. Nem vou colocar a setinha em cima que estou escrevendo só o módulo. Ambas as partículas têm massa M, minúsculo. Aí a pergunta é a quantidade de movimento total desse sistema. Bom, eu falei para vocês que a quantidade de movimento total desse sistema é a quantidade de movimento de uma mais a quantidade de movimento de outra vetorialmente falando. Beleza? Então, eu chamar de Q1 mais Q2. Quando eu pensar vetorialmente, pessoas, eu posso fazer de muitas maneiras, tá? Uma delas. Eu sei que essa seta e essa forma 90 graus entre si. Aqui, ó. Beleza? E aí eu poderia trabalhar com isso. Esse é o jeito mais legal. Lembra que eu falei que... Eu posso... Lá em vetores, lá atrás, para somar dois vetores, eu posso somar as componentes horizontais e depois, separado, somar as componentes verticais? É isso que eu vou fazer. Como esses dois vetores têm a mesma intensidade e eles estão, ó. Pense numa horizontal aqui. Deixa eu desenhar uma horizontal de cinza que fica mais fácil. Horizontal aqui assim, bonitinha. Vou fazer até uma vertical em cada um também. Entende comigo, pessoas. Ó. A componente horizontal delas tem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Uma está para lá e a outra está para cá. Aqui, ó. É 45 graus. Por quê? O nordeste forma 45 graus com o leste. Beleza? Aqui também é 45 graus. Então, eu já sei que esse vetor aqui, azul, vai anular esse. Essa componente, tá bom? Aí, o que sobra? Sobra uma componente verde para cima e uma componente verde para cima aqui também. As duas têm a mesma intensidade. Então, a soma desse com esse cortou e aí a soma desse com esse é o que sobrou. Beleza? E sabe quanto é que vale esse vetor verde? Ele vale V, que é a intensidade do vetor vermelho original, vezes o seno ou cosseno, tanto faz. Eu vou colocar seno, de 45 graus. Ambos os vetores verdes. Aí, Gabs, de onde você tirou isso? Pessoa, se precisar, dá uma revisada em vetores, tá legal? Vai ser bastante importante. É uma das nossas três primeiras aulas lá. Tudo bem? Mas de onde que eu tirei isso? Eu pensei nesse triangulinho aqui. Esse aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus. Então, o cateto oposto sobre hipotenusa dá seno. Beleza? Então, quem é a intensidade, qual é a intensidade da minha quantidade de movimento total? Vai ser a intensidade desse vetor mais a intensidade desse vetor, já que eles têm a mesma direção, sentido, e, nesse caso, o módulo. Então, vai ficar duas vezes, porque eles são iguais, v seno de 45. Vou apagar, pessoas, porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2, que me dá um total de v vezes raiz de 2. Faltou um detalhe, né, pessoas? Aqui foi erro meu, eu esqueci dele, tá? Quantidade de movimento não é velocidade, né? Quantidade de movimento é velocidade vezes massa. Então, a velocidade aqui, de fato, é v seno de 45, mas a quantidade de movimento é isso vezes m, tá bom? Como ambos têm a mesma massa, então é só acrescentar um mzinho aqui, ó, e está tudo certo, tá bom? Duas vezes mv raiz de 2 sobre 2, que vai me dar mv raiz de 2. Essa é a resposta, portanto. O que eu quero que você absorva daqui? Bom, primeiro, se você quer a quantidade de movimento total do sistema, é só somar as quantidades de movimento parciais. Segundo, essa soma é vetorial. Terceiro, eu posso, para somar vetores, somar primeiro as suas componentes horizontais, e depois as suas componentes verticais. Como as componentes horizontais, nesse caso, se anulam, então eu só preciso somar as componentes verticais. Beleza? E é isso.